Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. E me parece que o Meyer, né? Alguma coisa assim. Ou então. É, foi ele, né? Ou mais longe, sei lá. Mas, hoje é quinta-feira 24 de maio de 2012. Vamos às notícias. Na sessão de AD, ele, o rei das crianças e do popopó. Você vai saber a respeito de Wagner Cavalcante, que interpreta a Galinha Pintadinha. Assim foram torrados milhões da saúde do Rio. Você vai saber a respeito dos valores gastos com quinquilharias, né? Que eram para ser gastos com o ministério, com a saúde. Na sessão ataque, o sonho acabou. Você vai saber a respeito dos jogos de Fluminense e Vasco. E o INSS vai pagar 18 milhões de reais a aposentados. Estas outras notícias de capo de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site. E com algumas notícias do conteúdo. E hoje tem seu número 12 da condição. Eu agindo o dia do seu Jornal o Dia. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber. Vamos mais no Jornal André Amorim. Já está lá pra você. Compre o Jornal o Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal o Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Música 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 Quem quer um rareburguê? Conheça o Ministério Internacional crescendo em Graça. Música 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 Tecla 1 Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil, arroba, cagbrasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Música Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra. Música Não se esqueça, metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Música Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana, AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. PINHADINHA Gritando que nem um condenado. O menino de dez anos tinha quatro cachorros. Um se chamava eu, o outro fiz, o outro bolinha e a outra preta. Aí um dia eles fugiram. E o menino saiu para gritar, para procurar gritando. Eu fiz bolinha preta. Eu fiz bolinha preta. As notícias, por favor. E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Assim foram torrados milhões da saúde no Rio. O Tribunal de Contas do Estado vai aprofundar investigações sobre o uso de verba destinada à saúde, que acabou em gastos não pertinentes, como o dia revelou. Teve até o aluguel de um touro mecânico e a festa de aniversário de uma cobra. Multas diversas em infrações de trânsito. R$ 1.555.540. Buffês até com feijoada. R$ 28.775. Touro mecânico. R$ 600. Festa para a cobra albina. Opa, com a cobra albina. Sivuca, R$ 6.500. Trio de forró para a festa Julina. R$ 1.428,60. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal o dia. Aí é dose para leão, né? Falar em dose para leão. Na sessão ataque, entre as páginas 32 e 34, o sonho acabou. Irmão de R10 pega camisas na loja do Flamengo e se recusa a pagar. Fluminense e Vasco deram adeus a Libertadores de forma dramática. Tricolor de Rafael Moura foi eliminado pelo Boca no Engenhão ao ceder empate por 1 a 1 no último minuto de jogo. Em São Paulo, gigante da colina, após Diego Sousa perder gol incrível, foi derrotado pelo Timão por 1 a 0. Na página 21 do seu jornal o dia, a INSS vai pagar R$ 18 milhões de reais aposentados. Dinheiro para ações ganhas por segurados com sentenças publicadas em abril sai em junho. Na sessão Automania, Citroën, ou no caderno Automania, Citroën lança o DS3 para brigar pelo mercado dos compactos premium. Na página 6 da sessão Rio de Janeiro, mãe acusada de matar filho. Viúva diz que ele suspeitava de trama. Na página 7 da sessão Rio de Janeiro, o goleiro Bruno está mais perto de deixar a cadeia em Minas. Na página 42 da sessão dia D, surpresa em abril do Brasil. Nina briga com Jardim e aceita se casar com o Tufão. E agora, as notícias do site proteja-se-lhes.org Mercadoria e idolatria com beatificação de João Paulo II Em Romas, lojas de souvenirs e os vendedores de rua já tem um grande destaque de souvenirs da beatificação de João Paulo II. Souvenirs, quer dizer, elemancinhas. Você pode comprar tudo, desde um copo até uma camiseta, gastar R$ 0,75 ou até R$ 30,00, segundo o site noticias.terra.com E ainda, aqueles que negam que o catolicismo é uma religião em dólar, quase todos eles, para não escrever todos os personagens católicos, foram representados em estátuas e bonecos feitos de madeira ou cerâmica e têm contribuído para a feitiçaria e idolatria que fazem seus seguidores. Não há dúvida de que a ignorância, em breve, se ligará a navegar a João Paulo II, para pedir a todos os tipos de coisas, sem receber nada em placa. Não há dúvida de que a própria religião é o ópio do povo. Por isso, Jesus Cristo homem está na Terra, descobrindo todos os homens mal e perversos que transformam casos inteiros. A verdade chegou e, em breve, muito em breve, acabará com a organização religiosa do Vaticano por iníqua e perversa. João Paulo II Herege, pagão, apóstata Foto da atividade de religiões falsas que João Paulo II professava João Paulo II participou de encontros, de orações ecumênicas, atividade que é totalmente condenada pela igreja católica. Quem seria tão cego para negar que João Paulo II era um não católico herege e, portanto, um anti-papa? Foto de João Paulo II num tempo budista, em 1984. João Paulo II em comunhão e bênção com outro líder. Conhecido com um líder em paz que é muçulmano, alguma coisa assim. João Paulo II em comunhão com os laicos sismáticos que encabeçam a cita anglicana. Segunda reunião de oração ecumênica de João Paulo II em 1986. João Paulo II com seu bom amigo, o pagão Dalai Lama. Não, ele é um monge budista, para quem diga, né, que seja monge budista. Praticando um culto pagão em frente ao otar e, portanto, profanando o Papa João Paulo II. O anti-papa João Paulo II tomando parte ativa em um ritual pagão. Nota-se que João Paulo II foi inclinando a cabeça para receber e participar do ritual pagão. Este é um ato absoluto da apostasia. Irmão diz que não sabia dos abusos sofridos por Xuxa. Vladimir Meneghel já esteve com a irmã após a entrevista bombástica. Não se fala em outra coisa desde a noite de domingo, quando Xuxa Meneghel revelou no Fantástico da Globo ter sofrido vários abusos na infância. E o que praticamente ninguém sabia também pegou surpresa do irmão, dois anos mais velho de Xuxa. Vladimir Meneghel disse ao site do jornal Globo que ficou sabendo dos abusos sexuais sofridos pela irmã durante a infância através da entrevista exibida no Fantástico. Xuxa, que apoia uma campanha contra a violência doméstica, afirmou ter sido vítima de abusos até os 13 anos no quadro O que eu vi da vida da atração global. Essa entrevista pegou a gente de surpresa. A família não sabia disso. Foi um ato de coragem. Não sei porque ela resolveu contar isso agora aos 49 anos. Talvez tenha batido uma revolta. Ela resolveu falar sobre isso como um alerta para que as crianças não deixem de denunciar. Por esse lado faz sentido, disse o irmão de Xuxa à publicação. Vlad contou que encontrou a irmã após a exibição da entrevista e conta que apenas deu um abraço nela. Diz que estou do lado dela, para o que deve ver. Ela vai escutar muita coisa boa, mas tem gente que vai questionar isso, avaliando. Vlad disse ainda que ele e Xuxa eram muito grudados durante a infância passada em Bento Ribeiro, subúrbio do Rio. Essa é uma coisa pessoal dela. Devia acontecer como não tinha ninguém por perto. Eu nunca notei nada. Estávamos sempre juntos. Nossa promoção aos finais de semana era a mesma. Confia trechos da entrevista de Xuxa ao Fantástico. Quando me chamaram para fazer a campanha do Não Bata Eduque, que seria tentar mudar a cabeça das pessoas, e descobri que as crianças que estão na rua, 80% das pessoas que estão nas ruas se prostituindo, a palavra nem seria essa porque elas não sabem o que estão fazendo. Roubando, se drogando, sofreram algum tipo de abuso dentro de casa. Algum tipo de violência dentro de casa que fez com que elas saíssem, disse Xuxa, ao explicar os motivos que a levaram a lutar tanto em defesa as crianças. E quando as pessoas começaram a me falar sobre as histórias das crianças, que muitas vezes isso acontece dentro de casa, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o tio, ou com o melhor amigo do pai, ou para dar a... Ou seja, alguém muito conhecido dentro de casa que acabou abusando sexualmente das crianças, e ela resolve sair de casa. Mas para ela poder comer, ela acaba fazendo isso nas ruas. Isso me dá um embrulho no estômago, porque eu consigo, não só me colocar no lugar dessas, como eu abracei essas causas todas, porque eu vivi isso. Na minha infância, até a minha adolescência, até os meus 13 anos de idade, foi a última vez. Pelo fato de eu ser muito grande e chamar a atenção, eu fui abusado. Então eu sei o que é, eu sei o que uma criança sente. A gente sente vergonha, a gente não quer falar sobre isso, a gente acha que a gente é culpada. Eu sempre achei que eu estava fazendo alguma coisa, ou era a minha roupa, ou era o que eu fazia que chamava a atenção. Porque eu não fui uma pessoa, foram algumas pessoas que fizeram isso, que em situações diferentes, em momentos diferentes na minha vida. Então, ao invés de eu falar para as pessoas, eu tinha vergonha, me calava, me sentia mal, me sentia suja, me sentia errada. E se eu não tivesse uma mãe, se eu não tivesse o amor da minha mãe, eu teria ido embora. Porque o medo de você ter aquelas sensações de novo, passar por tudo isso, é muito grande. Só que eu não falei para a minha mãe, eu não tinha essa coragem de falar com ela. E a maioria das crianças, dos adolescentes, passa por isso. E agora, a última do Jornal André Amorim. Na última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, Pedro Leonardo é transferido para uma unidade semi-intensiva. O cantor apresentou melhora e saiu da UTI. Para a alegria de quem torce por Pedro Leonardo, o cantor finalmente saiu da UTI e passou agora a ser tratado na unidade semi-intensiva no Hospital Cílio Libanesa, em São Paulo. A assessoria de imprensas sertanejas de Cury, ou assessor de imprensas sertanejas de Cury, informou em primeiro mão para o futebol que ele já fez a transferência no final da tarde, desta quarta-feira de ontem, quarta-feira de alguns três, e não recebeu visita do Jornal André Amorim. O intuito agora é que o Pedro se recupere e por isso não recebeu visitas de ninguém hoje. O quadro dele continua estável. Ele está se recuperando da cirurgia que fez ontem nas pernas e não pôde receber visitas. Questionada se o pai Leonardo já visitou nesta nova fase de recuperação, é de explicar que ele está viajando ao trabalho. O Leonardo está viajando com o show dele, inclusive esteve em Ribeirão Preto, mas vai achar um espaço na agenda. Hoje ele não vem, mas justamente para preservar o Pedro, mas pode ser que ele venha amanhã para visitar o filme. Pedro Leonardo sofreu um grave acidente de carro no último dia 20 de abril, quando voltava de um show em Minas Gerais. O cantor ficou 30 dias em coma natural e chegou a receber um respirador artificial para ajudar nas funções vitais. Quando acordou do coma, ele passou por duas cirurgias nas pernas para corrigir uma fratura no fêmeo esquerdo e um rompimento dos ligamentos na direita. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Morinha, edição 1978, de hoje, quinta-feira, 24 de maio de 2012. Fico por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui, melhor dia da sua vida, abençoada e abençoada. A cobertura é a gente não está contigo, hein? Assim é. Alô, pai. Fui. Tchau, pessoal.